Aqui começa a nossa viagem, a gente vai viajar pela primeira vez, de primeira classe e aqui já é o diferencial que na hora de fazer o check-in fica separado da fila de todas as pessoas que ficam nesta fila aqui a gente já vem direto para fazer o check-in Bom, agora quem é primeira classe vai entrar, quem não é, tem essa pequena fila aqui que vocês estão vendo Então... Ai gente, agora vai começar nossas férias, né mãe? Pois é Então, ó, para quem é primeira classe... Ai gente, eu estou tão besta com essa primeira classe Porque é a primeira vez Então, ó, ó, ó Obrigado. Tem uma parada agora. A gente até achou que fosse mentira, mas a gente não pode deixar o aeroporto. Eu falei, nossa, se for mentira, ele é um ator. Ele nos pensa. Mas? Ficou, né? Mas vai fazer o quê, né? Eu não podia perder porque é muito dinheiro envolvido, eu não ia deixar a gente viajar, mesmo porque eu precisava muito. Então ele ficou e vai ficar para uma próxima espera dele, porque a nossa está só começando. Nossa, podia ter filmado. E olha a fila do táxi. Praticamente tem dois táxis atendendo todo mundo aqui no aeroporto. É uma fila que simplesmente não acaba mais. Olha isso. O que você tá fumando? Ela tá em pânico. Minha mãe tá explicando para uma pessoa que só fala inglês, não fala português, que não é para ele voltar a fumar porque ele tá engordando. Não. Ele vai emagrecer. É, ele vai emagrecer depois. E sem fumar. Não, e mesmo que ele não emagreça. Explica pra ele. Explica. Mesmo que não ficar pequenininho, você vai pensar que é o que você não quer. O que? A pessoa faz assim. Olha, eu falo, não, não. Faz assim pequenininho, meu amor. Se não ficar pequenininho, fica mais fortinho, com saúde, sempre. Ela falou um pouco mais de saúde. Sim. Essa é a explicação de uma pessoa que fala português e não fala inglês. Explicando pra uma pessoa que fala inglês. É. Um português querendo se explicar com inglês. Então, se você não fala inglês, você viu que é possível as pessoas se comunicarem. Ainda mais depois que a pessoa começa a beber um vinho, assim, ó. Aí ela se empolga completamente em explicar pra uma pessoa como não se deve fumar. Eu pedi uma de frutas do mar, minha amiga pediu de carne e frango. E a gente vai comer agora. Deixa eu experimentar. Bom, eu adoro paella, né? Deixa eu pegar esse camarãozinho. Tá mega hiper quente. Pelo menos você sabe o que eles fizeram fresquinha, né? Tô? Tá boa? Dereаботinha. Humm... Delicioso. Essa verdadeira paella. Assim, né? Verdadeira direto da Espanha. Direto de Canarias. Agora nós fomos para a sobremesa. Por que? Eu nunca tinha ido fazer caminhada com o poncho. Um dia tava meio fozinho, eu fui com o short da caminhada, porque eu tinha que ter dois ponchos assim. Ah, lindo. Espera o meu. Nossa, Rafa, você sabia disso? Não. Tudo bonita. Rafa, você dá nada, Rafa. Tira a foto, tira a foto. Por que será que trouxeram assim pra mim, amiga? Ah, super especial, nem é aniversário. Rafa, que chique essa sobremesa. Eu tô todo mundo olhando. Aí teve que eu dar me vindo, desculpa. Ah, acabou. Nossa, que... Mas eu... Não, peraí, desse lado. Agora tem que beber, né? Drink. Olha lá. Olha lá, ele virou de uma... De vez! De vez! Deixa eu preparar. Mas você vai vomitar que não faz isso. Não. Pelo amor de Deus, não fazer passar vergonha. Ah, isso é de vez. Claro que é. É? Claro que é. Mas não vira que se você... Dois. Um, dois, três. Ixi, virou. Ai, caramba. Oh, isso é o quê? Ilhas Canárias. Isso é o quê? Ilhas Canárias. Passada, passada. Não, tá? Ai, meu Deus, que é isso? Tá doida, Rafa. Aqui é o centrinho de Lanzarote. Ai, tá muito frio. Eu tô até tremendo de frio. O filho me esquentou. O filho me esquentou. Deixa eu pegar você. Ai, não, não, não. Você bate de cabeça. Não, não, já tá até falando em inglês. Duzentos euros. Não, não. Foi duzentos euros o seu vinho. Acaba com a minha férias. Amanhã você vai lavar a louça pra pagar esse vinho. Acaba com as minhas férias, né? E o camarão foi fumar um cigareiro. O camarão foi fumar um cigareiro. O garçom foi um barato, né? Ele se saiu muito bem. Conta como foi. Você falou pra ele o quê? Garçom, cadê o camarão dessa paese? Ele falou assim. Ele foi fumar um cigarrinho. Não foi. Say hello to Brazil. Oi, mãe. Ele falou assim. Ele foi na praia fumar um cigarrito. Cigarrito, é. Ele falou que foi lá praia fumar um cigarrito. Foi na praia. Foi lá praia. Porque a paese já veio dois camarão. Ele foi lá praia fumar dois. Falei, não acredito que o camarão ainda fuma cigarro. Foi sim. Ele falou assim. Foi fumar um cigarrito. La praia. É o cigarrilho. O cigarrilho. É o cigarrilho. Ai, meu Deus. Foi muito engraçado. Ele se saiu muito bem, né? Minha pergunta. Porque eu reclamei. Eu peguei uma paese. Dois camarão e duas... Como é que chama aquele negocinho? Eu não sei como chama aqueles que tem a continha, né? Ah, esqueci ou não. Eu também adoro aqueles. Eu só sei que veio só dois. Dois camarãozinhos. Ele falou que eles foram fumar. Um cigarrito. Um cigarrito. Um cigarrilho. Foi muito engraçado. Ele saiu e disse que tem... Olha que belíssimas lojas aqui. É, aqui em Lanzarote tem bastante lojas muito legais. E... Não sei não o que a gente vai fazer, porque as malas estão já com 20 quilos cada uma. Meu Deus. Nós vamos... Vamos fazer compras e deixar o nosso estrapito aqui, né? Porque tem muita coisa bacana e baratíssimo. Saiu ele? Não sei. As pessoas gostam. Ele já está acostumando. Nós queremos gravar. Eles querem ter gravado. Não me grava isso. Faz o que você fez com a cara lá. Olha cada colher bonito ali. Esse ponto eu posso te olhar. É igualzinha. Não fala... Claro que é igualzinha. Igualzinha, sem nem pôr... Nem pôr, nem pôr, nem pôr, nem pôr. Não pôr. Gente, vai ser vídeos diários aqui em Lanzarote na nossa viagem pra Espanha. Nosso ano novo. É... A gente vai encerrar por aqui. Porque já está tarde. A gente vai pro hotel agora dormir. Não se esqueçam de se adicionar nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, que eu vou estar soltando várias fotos lá também. Que vocês não vão ver aqui nos vídeos. É... Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Um super beijo. Tchau. Tchau. Vamos fumar um cigarrito na praia. La praia. La praia. Vamos fumar um cigarrito la praia. Adiós. Gracias, motichos. Até amanhã. Tchau.